Voltando ao que eu estava te perguntando antes, assim, quando você falava que, digamos assim, há uma certa tradição do valor do indivíduo no pensamento identificado como a direita e com a tradição liberal, né, essa ideia de que, digamos assim, a sociedade deve ser pensada a partir do indivíduo e se a gente vai até Locke, lá no século XVII, que é considerado um pai do pensamento liberal, é justamente essa ideia, o Estado não pode se meter na religião do indivíduo, o Estado não pode se meter na moral do indivíduo, o Estado não pode se meter nos... A expressão americana vem muito a calhar, quer dizer, o Estado não pode, deve deixar o sujeito mind his own business, certo? Então, ele pode tocar a vida dele dentro do espaço da lei. Quando a gente pensa, quando você estava falando hoje que você olhou, estou sendo atacado por um coletivo à direita, um coletivo no sentido artístico, você não acha que há uma direita no Brasil hoje mais identificada com o universo do Bolsonaro que parece não valorizar tanto o indivíduo? Que tem uma pegada que às vezes parece, sabe, sociedade, pátria, sabe, uma coisa assim? Eu acho que sim e eu acho que por ser de direita acaba, você acaba fazendo isso, as pessoas têm mais liberdade até para se organizar em grupo e agir como um coletivo, eu acho que faz parte disso e eu acho que, eu particularmente, não acho saudável. Sim. É uma coisa que eu não acho muito que tem a ver com o que eu entendo que é a liberdade individual que eu busco. Então, mas você como um cara que atingiu sucesso, tem reconhecimento, tem trabalho, já não é um pouco a prova de que aquela ideia de que a esquerda tem o controle hegemônico da cultura, já ruiu ou não? Porque você tem sucesso, você é reconhecido, portanto você vive do seu trabalho e você é objeto de censura, objeto de patrulha, mas ao mesmo tempo a ideia de que a esquerda então teria controle sobre a possibilidade de as pessoas serem artistas e humoristas, não é mais verdade. Eu acho que eu sou um acidente. Você acha que você é um acidente? Eu acho que eu sou só um, eu acho que eu sou muito arrombado e eu não estou nem aí. Eu acho que é isso que eu sou. Porque eu acho que ela ainda, é, é, ainda existe uma pressão gigantesca para que outras pessoas consigam chegar onde eu cheguei dizendo o que quer. É que eu sou teimoso. Eu sou teimoso e eu falei, ah, quer saber, se eu não puder continuar na TV porque eu falo o que eu quero, então eu prefiro não ficar. É uma atitude individual minha, mas eu acho que existe, hoje menor, obviamente, mas se você lembrar cinco anos atrás, você falar que não concorda com o Lula, imagina, você ia ser linchado. Então eu acho que isso está diminuindo e eu acho que, no fim das contas, o que vence o coletivo é o indivíduo. Acho que não existe um poder maior que o da personalidade. Nenhum coletivo vence a personalidade. Eu acho que é por isso que eles tentam tanto censurar quando aparece uma pessoa falando que eles não querem, falando que eles não gostam, porque eles sabem que, no fim das contas, isso é maior do que qualquer coletivo que exista. Isso é uma crise tipicamente liberal, né? Eu acredito nisso. Assim, essa ideia de que a personalidade, quando é autêntica, ela pode, na verdade, resistir às pressões. No fim das contas, isso é uma questão de coragem, não? Você não acha que a coragem é fundamental para você ser liberal? Ou de burrice. Às vezes a coisa é tão próxima. Às vezes a coragem e a burrice tão próxima. O Aristóteles dizia que a diferença entre a coragem e a temeridade é porque o temerário, que seria o burro que você falou, o temerário é alguém que não avalia a situação em que está. E o corajoso tem noção do risco e faz. Eu, no meu caso, eu sempre soube que existia muito risco. Eu passei por um assassinato de reputação, ainda passo, hoje menor, porque a militância é menor, mas você passa por uma parede de linchamento, onde um monte de gente, até hoje, que só me conhece pelos blogs e jornal da vida, acha que eu sou uma coisa que eu nunca fui, porque a informação que essa pessoa teve é que eu sou racista, machista, homofobista, taxista, eletricista, tudo que tem ista. Então, assim, muitas pessoas... Tem ista também? Tudo que é ista, tudo que é, eu sou ista. E aí, essa pessoa que só me conhece dos veículos onde me picharam, me odeiam. Mas é um preço que eu pago por não me dobrar também.